Antes de mais nada, quero avisar pra vocês que voltamos a vender os adesivos que deixam seu carro. Show mesmo! São 4 modelos diferentes que você encontra lá no nosso site. Link da loja na descrição. E aí galera do volante de Saveiro Surf, beleza? Ela chegou de novo. Onde é sexta-feira? Então já sabe né, hoje é dia de acelerar a nave mãe, até falar que chega. Chega! Fumaço, fumaço. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. E é dia de assistir aquele delícia de carbaços que só o Biela Torta traz pra vocês. Então coloca o cinto de segurança. E se for beber não dirija. Me derrubaram aqui! Vai, vai! Um, dois, três... Um, dois, três... Eu vou levar uma chave para acabar se montando marelha Música Ferrari F12, um novo projeto aí, né, é, do GNV. No Opala não vale nem o para-choque dessa Ferrari, e tem pelo menos 51 no tanque. E tu vai me falar que o dono desta bomba tá sem dinheiro pra abastecer. Faça meu favor, né? Provavelmente nós vamos fazer todos os testes agora junto, através do osciloscópio, e vamos avaliar se há possibilidade de ter GNV nesse carro. Claro que há possibilidade. Há possibilidade também de ter GNV no fogão da sua casa. É verdade. Na verdade a gente mostrar ao público, às pessoas que têm receio de GNV, que carros de luxo, carros populares e carros altamente esportivos, funciona com GNV, e que não vai te trazer problemas, né? É mentira! Que desgraça misericosa! Ah não vem! Em homenagem a esse projeto, vamos ver um Opalão com três fudendo carbureador acelerando. Quantos quilômetros ele faz com um litro? Oh, na estrada e zero na cidade. Ah, não é barato. Ou? Mano, tá um guerreiro. Maranhão tem que ser estudado pela NASA mesmo. Tá vendo aqui, ó? Jato de areia. Ah, agora eu saquei. Agora eu saquei. Olha aqui no louco da moto fica, ó. Vinho. Vinho. Até o jato de areia do Maranhão. Aí, ó. E, não vai ter jeito mesmo. Dessa vez a NASA vem. Quando alguém rouba um tanque na base militar. Aí o gás do tanque acaba e tem que roubar um apesão pra dar fuga. h, ó. Guilherme. 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 A CIDADE NO BRASIL Agora é a hora de desejar uma maquilarem dessa pra cada parça que clicar no gostei. Ah, e a cremosa vai de brinde também. É, tá bom. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. A CIDADE NO BRASIL Naoque Ratore já caiu para a vigésima posição. Está aí o Christian. Vai para cima do Adrian Fernandes. Sensacional a manobra do Christian Pitbaldi. É um pássaro. É um avião. É um foguete. E aí gravidez tá louca que é isso que é isso meu a linha negativo duas linhas positiva meu coração tá doendo aí é a parte do xixi a parte branca de xixi deu dois pauzinhos nossa cara você tá grávida eu não sabia nem como fazer vou ter que vender o jeto deu caralho o maluco é brabo porra e aí gostou então clique no gostei e se ainda não for inscrito se inscreve aí para apoiar essa zoeira senão você vai ganhar uma areia com kit gnv no sorteio então até a próxima galera valeu falou e aí